Poesia recitada em lugares inusitados, como no ponto de ônibus e até mesmo na rua. Pois é, Priscila, essa é uma proposta muito bacana do Projeto Ponto da Poesia que eu acompanhei esse fim de semana em Coronel Fabriciano, que leva a leitura e o conhecimento mais perto da população. Correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim. Amém, cigano, por baixo da ponte, cantando... Quem é essa gente que chega cantando de cara pintada, com megafone e tamborim? Vestidos com trajes da alegria não estão aqui para a palhaçada, mas chamam a atenção da criançada e causam surpresa em quem passa. É a turma do Ponto da Poesia. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema a água, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar e do pão. A gente quebra essa poesia protocolar, né? De você estar em casa, com o livro, assistindo, lendo o livro, etc, etc. E aí a gente traz para a rua. Com arte, música e interação, o projeto do Ponto da Poesia mostra que a poesia cabe em qualquer lugar e pode ser apreciada por qualquer pessoa. A proposta é essa, que a poesia saia do campo da intelectualidade e ela venha para o território popular. E eles chamam a atenção, despertam o sorriso e o desejo de fotografar. Na rodoviária ou no ponto de ônibus, entregam livros e interagem bem pertinho, quando as pessoas menos esperam. Mas que bandeira é essa, que é impudente na gávea tripudinha? Silêncio! Achei bonito demais, gostei. Excelente, né? Uma iniciativa muito produtiva, né? É um método muito eficaz de se trazer as pessoas de uma forma gratuita, uma forma de orientar e até de alegrar a vida das pessoas. A gente está levando para o público mais do que um livro. Nós levamos alimento para a alma. A arte é um dos caminhos da salvação, é assim que eu penso. O palco na praça, no circo, no banco de jardim, correndo no escuro, fechado no muro, você vai saber de mim. Oh, baby, cigano, por baixo da ponte, cantando.